Bom dia pra quem tá em bom dia, boa tarde pra quem tá em boa tarde, boa noite pra quem tá em boa noite e paz pra quem tá em paz com Jesus Cristo. Quero fazer um vídeo aqui, um grande problema que acontece nos Fiat escapando a terceira marcha. Nós vamos ver aqui ó, 1mm, 115mm, 1mm, ou 22mm eu acho que o furo né. Então, essa 1mm, esses disquinhos que tem hoje em dia pra vender de 1mm. As vezes a gente pega uma engrenagem, e vamos ver aqui se nós conseguimos ver aqui. As vezes ela tá um pouquinho gasta né, o que a gente consegue fazer? Você tá vendo ali ó, se eu vou pegar uma coisa aqui só um pouquinho. Esse aqui ó, você vai ver aqui, dá pra tirar um pouquinho desse ressalto aqui. Ele deve ter o que aqui, uns 2mm. Dá pra deixar com 1mm isso aqui ó, nesse ressalto aqui de cima. Que aí a engrenagem vai entrar 1mm a mais na luva tá. Ó, essa aqui é uma engrenagem meia, meia ruimzinha já, mas, mas a necessidade, dá pra deixar. Olha, olha o estado que ela tá agora ó. Olha o estado que ela tá agora, e olha o trabalho que eu vou fazer aqui. Chega mais perto aqui. Eu vou botar o óculos aqui só um pouquinho. Chega mais perto aqui. Chega mais perto aqui. Olha o trabalho que ficou agora. Quero mostrar o trabalho que ficou né. Vamos ver se, como ficou muito... Vou dar um ar aqui para tirar um pouco desse brilho, ficou muito brilhoso né, como é que eu podia fazer para tirar um pouco desse brilho, o negócio ficou brilhoso, queria mostrar para vocês aqui ó, olha como é que era o dente, e olha como eu deixei fazendo escape com um ângulo ó, se consegue ver aqui assim, o triângulo ó, está vendo o ângulo do corte do disco ó, chegando na beiradinha aqui né, na beiradinha e o ângulo, e aqui tem ainda um milímetro, não dá para perceber muito por causa da claridade aqui ó, mas tem um milímetro aqui, na cabeça, no, isso aqui é o limitador da luva tá, tem que deixar esse limitador da luva aqui, senão ela não, aqui tinha uns dois milímetros, agora tem um milímetro só, não dá muito para perceber por causa da claridade, mas dá para aqui, olhando aqui tem bem certinho um milímetro aqui ó, esse é o trabalho que se faz na engrenagem, para não escapar, uma engrenagem usada, uma engrenagem que dá para, bota uma luva nova né, ajeita o garfinho, esse é um trabalho que se faz nas engrenagens da terceira, dá para fazer na quarta também, eu vou pegar uma quarta aqui ó, tá, essa quarta aparentemente também não está muito boa ó, tá, eu vou dar um, eu vou mostrar como é que se faz na quarta, e é mais difícil de fazer na quarta, e ó, vamos lá, vamos fazer de novo, na quarta aqui você vai ter que aturar a engrenagem e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa aqui pode encostar bem aqui, porque a luva bate na engrenagem pode encostar bem, deixa um milímetro ou tira todas, essa aqui dá para tirar, na terceira e quarta dá para tirar aqui o limitador da luva. Fica um abraço aí, que Deus continue abençoando vocês, eu queria deixar só uma informação, faz dois meses que eu não estou fazendo vídeo, por causa do meu trabalho com a obra de Deus, graças a Deus, Deus me honrou aí com o trabalho, então eu estou dedicado na obra de Deus, mas aí dentro do possível eu vou estar fazendo os vídeos aí. Fiquem na paz e Deus abençoe a cada um de vocês.